Oi pessoal, bem-vindos a mais um vídeo da RPG Planet. Eu sou a Lina. Eu sou o Tchelo e hoje vamos continuar com a série Mestres de D&D. E o monstro vencedor foi o Diabo, Tchelo. Sim, eles tiveram 52% dos votos e quem foi rebaixado foram os Tricrim. Não acredito, essa criatura incrível de Dark Sun. Povo gafanhoto, vejo vocês na série. Não acredito. Bom, espero que eles ganhem um vídeo ainda porque os Tricrims são muito legais. E vamos logo começar a falar sobre os Diabos. Muito bem, Tchelo. Então hoje a gente vai falar sobre os Diabos. Sim, seus diabólicos. E como é sempre, a gente gosta de falar um pouquinho sobre a origem editorial. Pois é. Banana. Ela falou banana. Não? Muito bem, Tchelo. Então chegou a vez, finalmente, de falarmos sobre os Diabos, né? Pois é. Os Diabos apareceram pela primeira vez em 1977, data do lançamento do primeiro Livro dos Monstros, de AD&D, primeira edição, escrito por Gary Gygax. Lá apareceu, pela primeira vez, a diferenciação entre demônios e diabos. E já apareceu também alguns arquiduques famosos nesse livro, como o Asmodeus. Tiveram uma mudança de nome, né? Que a gente comentou no vídeo também sobre demônios. Naquele período conhecido como Pânico Satânico, resolveram trocar, tirar o nome Diabos e Demônios do jogo, né? De Dungeons & Dragons. E trocaram pra Tanari e Batesu, respectivamente. E os Batesu seriam os Diabos em D&D. Bom, e depois, quando surgiu o cenário de campanha Planescape, de 1994, a história se expandiu ainda mais. Levantaram quem que era, né? Cada um dos arquiduques de cada uma das nove camadas do inferno. E todas as relações políticas entre eles. E como funciona a burocracia do inferno. E toda essa história, essa origem editorial, a gente falou com muito mais calma no vídeo sobre demônios. Então, se vocês quiserem mais detalhes, assistam o vídeo de demônios. Agora, Tchelo, vamos começar falando da origem dentro do Lorde D&D. Mitológica. Eu não sei o que eu faço. Então, vamos lá. Então, vamos começar falando da origem cosmológica. Tudo acontece lá naquele início, onde os deuses perceberam que existiam criaturas terríveis, que eram os demônios. Certo, Tchelo? Os demônios queriam destruir a criação dos deuses, né? A civilização, as coisas belas e bonitas. E impor todo o caos e desespero que os demônios gostam de impor à realidade. A gente já comentou com vocês um nível de detalhe muito maior. Que, né, os anjos resolveram mandar, né, alguns representantes pra ir lutar lá no abismo contra os demônios. E o mais bonito e belo e forte dos anjos era ninguém menos do que Asmodeus. Sim, ele começou a carreira dele como um anjo promissor dos exércitos celestiais. E aí, o Asmodeus tava lá no abismo lutando. Ele acabou se corrompendo, porque o abismo faz o que, gente? Corrompe. Corrompeu, né, o Asmodeus. E aí, ele ainda assim, lutando contra os demônios, começou a criar chifres, né? A criar uma cara mais diabólica. Escamas. E quando ele voltou lá pra Monte Celeste pra falar pra eles o resultado do trabalho dele, né, e tal. Os anjos viram e não gostaram nada do que viram a aparência de Asmodeus. Bom, Asmodeus não ficou acuado, não. Ele defendeu o que ele fez, porque ele também foi acusado de atrocidades, né? E ele falou que foi necessário. E ele falou, eu fiz o que foi necessário pra matar o máximo de demônios que eu conseguisse. E aí, ficou esse impasse. Os anjos sabiam que, de fato, ele tinha sido um grande guerreiro nessa luta contra os demônios. Mas, ao mesmo tempo, a presença dele em Monte Celeste era bem desagradável pra eles, né? Então, aos poucos, eles foram entrando num acordo. Bom, esse acordo todo aconteceu porque os deuses criaram as raças humanoides e ela deu pra essas raças humanoides o livre-arbítrio, né? A capacidade de escolher. E aí, quando os deuses começaram a olhar pro plano material, eles viram que tinham pessoas que eram malignas, né? E Asmodeus, percebendo uma oportunidade, falou, olha, tem um lugar ali chamado Bató, que não tem ninguém cuidando e tal. E a gente pode fazer de lá uma espécie de prisão. Já que vocês não me querem aqui em Monte Celeste, eu posso continuar fazendo o exímio trabalho que eu fiz pra vocês lá no abismo derrotando demônios, cuidando e punindo essas almas malignas que estão no plano material. Tudo bem, anjos de Monte Celeste? Aí, os anjos e os deuses celestiais, eles viram que a lógica do Asmodeus era perfeita. Porque, apesar de terem dado livre-arbítrio, se não tivesse consequências, as coisas malignas, essas pessoas, esses mortais, poderiam, inclusive, fazer o absurdo de abrir portais para o abismo, né? Convocar, conjurar demônios. E todo o esforço que eles tiveram pra banir os demônios do plano material ia ter sido em vão, porque as próprias pessoas iam acabar trazendo eles de volta. Então, precisava ter consequências. Então, eles concordaram que Asmodeus seria o carcereiro de almas malignas, de pessoas que estavam fazendo maldades. Muito bem, então, Asmodeus fez um pacto com os anjos e esse pacto ficou conhecido como o Pacto Primordial, né? Onde ele teria direito de explorar essas almas malignas pra que ele ganhasse força e continuar lutando contra os demônios. É, parecia tudo certo, né? Em teoria era bom pros dois lados, porque ele ia ficar lá em Bator, ia ficar longe, eles não queriam ele por perto, e ia ter consequência pros atos malignos dos mortais no plano material, então eles iam ficar com medo de fazer maldade. Ao mesmo tempo, Asmodeus ia ganhar um lugar pra ficar, que é Bator, e também poder para continuar lutando contra os demônios, o poder vindo através das almas que ele ia puxar pra punir lá em Bator. Então, parecia que tava tudo redondinho. Mas vocês não achem que Asmodeus aceitou essa rejeição dos anjos numa boa? Não, porque ele não aceitou. Gente, ele era ambicioso, mas ele também era muito rancoroso, tá? E aí, ele pensou, quero ganhar poder, cada vez mais poder. E ele percebeu que existia uma falha no contrato. E aí, o que Asmodeus resolveu fazer? Começou a tentar e seduzir as pessoas no plano material pra que elas cometessem atos malignos. E, enfim, quando elas morressem, elas iam acabar indo pra Bator. E os anjos repararam que parou de vir alma, né? Começou a vir menos almas pro paraíso, né? O pessoal não tá indo pro paraíso e, de repente, eles viram uma super população em Bator. A Bator tava bombando. Eles foram entender que o... Bom, com certeza Asmodeus tava aprontando, fazendo a dele. E descobriram que ele tava seduzindo e tentando as pessoas pra que elas cometessem atos malignos e fossem pra lá. E ficaram indignados. Convocaram Asmodeus pra uma CPI. Chamaram ele pra um evento cósmico conhecido como o Julgamento de Asmodeus. Muito bem, esse julgamento foi feito por ninguém mais, ninguém menos do que Primus. Primus era o juiz-mor do multiverso. É uma criatura ordeira e neutra que comanda o plano, que também é ordeira e neutra, de Mecanus. Talvez seja ali a criatura que tenha a maior capacidade de julgar os outros sem viés nenhum pra um lado ou pro outro. E aí, gente? Foram diversos anjos lá pra falar mal de Asmodeus. E Asmodeus foi lá sozinho, bonitinho, com seu terninho. Sem advogado. Ele mesmo, advogado do diabo. Ele foi um próprio advogado. Exatamente. E lá ele começou a fazer todos os seus argumentos calmamente. Ele escutou todas as atrocidades que os anjos estavam acusando ele de ter feito. De arruinar vidas, despedaçar famílias, fazer as pessoas caírem em tentação, fazer as pessoas se renderem a seus vícios. Só que, gente, o que aconteceu foi o seguinte. Primus gosta de ordem. E os anjos chegaram lá e eles estavam exaltados. Estavam exaltados. E eles meio que estavam querendo, quase que um saiu na porrada com o outro pra ver quem ia falar. Pra quem tinha um argumento mais importante. Um tava querendo aparecer ali mais do que o outro. Inclusive, Zariel falou contra... A mais esquentada era a Zariel. Exato. Falou contra Asmodeus. E essa briga toda entre os próprios anjos atrapalhou muito o julgamento. Porque o Primus viu que eles estavam totalmente descontrolados, emocionados. Eles não estavam no seu melhor julgamento. Eles não estavam centrados. Enquanto isso, Asmodeus, bonitinho, com postura, esperando a vez dele de falar. Quando, enfim, ele pôde falar, ele disse o seguinte. Olha, eu continuo usando essas almas pra lutar contra os demônios, que era a minha função original. Eu não estou fazendo nada que essas pessoas não queiram fazer. Eu não descumpri o contrato em nenhum momento. Em nenhuma cláusula. E eu só me comunico com as pessoas. Elas que se rendem à própria luxúria, à própria vaidade, a sentimentos básicos, primais. E são criaturas que seus mestres fizeram. Eles não são filhos desses deuses aqui. E eles não deram o livre-arbítrio? Eu não tenho culpa. Eu só apimentei a oferta e eles caíram. Se eles caíram, a culpa é minha. O golpe está aí. Cai quem quer. Eles precisam entender os dois lados. Eles têm o livre-arbítrio pra escolher qual lado que eles querem. Exatamente. E aí, Asmodeus acabou se dando muito bem nesse julgamento. É, por quê? Porque quando levantaram todos esses crimes que ele cometeu, ele falou assim. Espera um pouquinho. Leia. Leia o contrato novamente. As letras pequenininhas ali. Está dizendo que eu posso. Eu posso me comunicar. Eu não posso matar eles. Eu não posso obrigar eles a virem pro inferno. Mas se eles fizerem a maldade por conta própria, que culpa tenho eu? E aí, Primus viu que a lógica de Asmodeus realmente era infalível, né? Ao mesmo tempo, Primus sabia que era necessária uma estabilidade nessa relação entre os planos. E ele viu que Asmodeus cumpriu uma tarefa essencial de conter a torrente de demônios no abismo. E pra isso, Primus deu um item mágico muito importante, que é o Cetro de Rubi pra Asmodeus. Bom, e esse Cetro obriga a Asmodeus cumprir com todos os contratos que ele assina. Ele é obrigado e também ele tem que continuar lutando contra os demônios. E vocês devem estar falando, pô, mas vocês estão falando de Asmodeus. Asmodeus quer saber dos diabos, né? A origem dos diabos. Então, vamos lá. São três formas que a gente tem aí os diabos, né? Os primeiros diabos são aqueles anjos que vieram com Asmodeus, que lutaram lá no abismo, que se tornaram arquidiabos, né? A segunda forma de nascer um diabo é quando você tem, então, essa alma que foi corrompida no plano material. E vai pra Bator como uma lêmure, que é o nível mais básico de um diabo. É quase que um pedaço de alma desgraçada ali, rastejante. E tem uma terceira forma, gente, que talvez não seja mais canônico, mas que é legal a gente falar, que é quando Asmodeus, né, foi expulso de mundo celeste, teve aquela briga, teve uma luta. Depois do julgamento teve confusão, empurra, empurra e jogaram ele lá pra baixo, né? Exato. Jogaram ele lá em Bator e essa queda de Asmodeus foi o suficiente pra criar as nove camadas do inferno, tá? E aí ele caiu lá na última camada, que é Nessus, que é a camada onde ele vive. Só que durante essa queda ele se machucou, ele teve vários ferimentos. E aí dizem que desses ferimentos que nunca cicatrizam, sempre que cai uma gota de sangue de Asmodeus, nasce um pitifinde. Pitifinde também conhecido como o diabo do fosso na tradução brasileira. Essa é a terceira, mas agora eu lembrei de uma quarta, viu, Lina? Também não é mais canônico, mas parece que também já existia em Bator, antes de Asmodeus, umas criaturas que habitavam lá, os antigos Batorianos, também podem ser considerados diabos, digamos... Originais. Originais, né? Que já existiam antes até de Asmodeus e estavam lá e Asmodeus dominou eles quando chegou. Exatamente. Então, pessoal, agora a gente vai começar a falar, né, dessas criaturas, efetivamente, das características dos diabos na quinta edição e vai falar aí de cada um deles, lembrando que eles também têm hierarquia e tudo mais. Isso aí! A hierarquia dos nove infernos é levada a ferro e fogo. Os diabos obedecem seus superiores, ainda que não gostem deles. E a ordem depende desta lealdade inabalável, sem a qual o plano dos diabos se tornaria tão anárquico quanto o abismo. Ao mesmo tempo, é da natureza dos diabos conspirar, e esta ambição, às vezes, é mais forte entre os arquidiabos. E pra falar mais um pouco sobre cada um dos diabos, trouxemos dois convidados, o Bona e a Dani. O Bona começa falando da Lemuri, que é o nível mais baixo de diabo que existe. Um Lemuri surge quando uma alma mortal é distorcida pelo mal e banida eternamente para os nove infernos. O tipo mais inferior de diabo, os Lemuri são criaturas sem formas e repugnantes, condenadas a sofrer tormento, até serem promovidas a uma forma superior de diabo, mais comumente por um diabo mais forte do que eles. Um Lemuri se assemelha a uma massa de carne derretida, com cabeça e torso vagamente humanoides. Uma expressão permanente de angústia se contorce em seu rosto, sua boca débil, balbuciando, embora ele não consiga falar. Diabretes são encontrados em toda parte nos planos inferiores. Eles executam tarefas para seus mestres infernais, espiando rivais ou enganando e atormentando mortais. Tem orgulho em servir qualquer mestre maléfico, mas não são confiáveis para executar tarefas que exijam velocidade ou eficiência. Eles podem assumir a forma de qualquer animal. Em seu estado natural, ele se assemelha a um pequeno humanoide de pele vermelha, com uma cauda farpada, pequenos chifres e asas de couro. Ele ataca enquanto está invisível, golpeando com seu ferrão venenoso. Menores do que a maioria dos outros diabos, os diabos espinhados agem como mensageiros e espiões. Eles são os olhos e ouvidos dos nove infernos. O corpo e a cauda de um diabo espinhado se eriçam de espinhos que ele pode lançar como armas de longo alcance. Esses projetos explodem em chamas com impacto. Quando não estão entregando mensagens ou juntando informações, esses diabos espinhados servem nas legiões infernais como artilharia voadora. Eles compensam sua fraqueza por atacar em grandes números. E, embora anseiem por promoção e poder, eles são covardes por natureza e se dispersam assim que o combate fica difícil demais para eles. Os diabos barbados servem como tropa de choque dos arquidiabos. Lutando ombro a ombro, eles são violentos e se deleitam ao rasgar suas vítimas com seus dentes infernais, abrindo caminho nos campos de batalha. Um diabo barbado tem uma forma humanoide, com orelhas pontudas, pele escamosa, cauda longa e garras, que mostram claramente sua natureza diabólica. Os diabos barbados recebem seus nomes em função de protuberâncias em forma de serpente que adornam os seus queixos. Eles usam elas para açoitar e envenenar os inimigos, enfraquecendo-os com seu veneno virulento. Criaturas de ganância e desejo desenfreados, diabos farpados agem como guarda-costas dos habitantes mais poderosos dos nove infernos e de seus tesouros. Assemelhando-se a um humanoide alto, coberto de farpas afiadas, espinhos e ganchos, um diabo farpado tem os olhos brilhantes que estão sempre atentos a objetos e criaturas para reivindicar para si. Esses diabos dão boas-vindas a qualquer chance de lutar quando a vitória promete recompensa. Os diabos farpados são conhecidos por um estado de alerta que os torna difíceis de surpreender e eles cumprem seus deveres sem tédio ou distração. Eles usam suas garras afiadas como armas ou lançam bolas de fogo nos inimigos que tentam fugir deles. Os diabos das correntes agem como carcereiros sádicos e torturadores nos reinos infernais, saboreando a dor e vivendo para causá-la aos outros. Eles são convocados para atormentar almas mortais presas nos nove infernos, lançando sua fúria sádica sobre os horríveis lêmures em que essas almas se manifestam. Este diabo ameaçador usa correntes como uma forma de proteção, conduzindo criaturas menores diante de si, com seu olhar assustador. Um diabo das correntes anima as correntes que cobrem seu corpo, assim como correntes inanimadas próximas. Das correntes brotam ganchos, lâminas e espinhos que são usados para eviscerar inimigos. Movidos pelo ódio, luxúria e inveja, os diabos dos ossos agem como cruéis capatazes dos nove infernos. Eles colocam os diabos mais fracos para trabalhar, tendo um especial prazer em ver aqueles que o desafiam rebaixados de seus postos. Ao mesmo tempo, eles anseiam por uma promoção e têm inveja amarga de seus superiores, tentando obter favores, embora isso os irrite. Um diabo dos ossos aparece como uma carcaça humanoide, com a pele seca esticada ao longo de uma estrutura esquelética. Sua cabeça tem o formato de uma caveira assustadora e sua cauda aparece com a de um escorpião. Seu corpo exala um odor fétido de decomposição que paira no ar. Embora sejam devastadores em combate com suas garras, os diabos de ossos também impunham armas de haste em forma de ganchos feitos de ossos, que usam para subjugar os inimigos antes de atacar com suas caudas venenosas. Os diabos chifrudos são preguiçosos, desmotivados. Entretanto, quando são provocados ou antagonizados, a fúria desses diabos pode ser aterradora. Apesar de ser do tamanho de um ogro e coberto de escamas tão duras quanto ferro, ele pode voar, sendo a infantaria voador das legiões infernais. Os diabos chifrudos seguem ordens à risca. Suas enormes asas e amplos chifres criam uma presença intimidante. Eles atacam de cima com seus chifres e caudas chicotiantes. As mais belas e impressionantes, dentre todos os diabos menores e maiores, as eríneas são guerreiras ferozes e disciplinadas. As eríneas parecem com humanoides masculinos ou femininos, com formas esculturais e grandes asas plumadas. A maioria usa armadura estilizada e elmos com chifres, carregando espadas e arcos requintados. Algumas também usam cordas de emaranhamento para enlaçar inimigos poderosos. Dizem as lendas que as primeiras eríneas eram anjos, que caíram dos planos superiores por causa de tentações ou delitos. As eríneas estão sempre dispostas a tirar vantagem do fato de serem confundidas com os celestiais em suas missões de conquista e corrupção. Encontrados mais comumente nas camadas frias de Estígia e Cânia, os diabos do gelo servem como comandantes dos exércitos infernais dos nove infernos, atormentando diabos menores como uma válvula de escape para sua raiva e ressentimento. Cobiçando o poder dos diabos do fosso, seus superiores, os diabos do gelo trabalham incessantemente para serem promovidos massacrando os inimigos dos nove infernos e reivindicando o máximo de almas possível para seus mestres arquidiabos. Assemelhando-se a um gigantesco inseto bípede, um diabo do gelo tem mãos e pés com garras, poderosas mandíbulas e uma cauda longa coberta por espinhos afiados. Alguns carregam lanças com espinhos cujo toque glacial pode deixar o inimigo praticamente indefeso em combate. Os incontestáveis senhores da maioria dos outros diabos, os diabos do fosso servem aos arquiduques e arquiduquesas dos nove infernos, realizando as vontades de seus mestres. Esses poderosos diabos são os generais dos nove infernos, guiando suas legiões infernais à batalha. Com um inflado senso de superioridade e privilégio, os diabos do fosso formam uma aristocracia grotesca no reino infernal. Esses tiranos dominadores e manipuladores conspiram para eliminar qualquer coisa que se coloque entre eles e seus desejos, mesmo quando se arriscam no complicado e perigoso jogo político dos nove infernos. O diabo do fosso é um monstro brutamontes com uma cauda de chicotes e enormes asas que ele envolve a seu redor como um manto. Escamas blindadas cobrem o seu corpo e da sua boca com presas pingam um veneno que pode derrubar as criaturas mortais mais poderosas. Destemido em batalha, um diabo do fosso enfrenta os inimigos mais poderosos em um duelo, demonstrando sua supremacia e uma arrogância que o impede de reconhecer qualquer chance de derrota. E os mais importantes na hierarquia são os arquidiabos, cada um comandando uma camada do abismo. E retiramos um trecho de um vídeo da nossa série de planos que fala dos nove infernos e de cada um dos arquidiabos que comandam as camadas. Começando por Avernus. Avernus é o primeiro dos nove infernos, um descampado rochoso e desolado. Seu terreno acidentado é repleto de rios de sangue e nuvens de insetos, ocasionalmente cometas caem dos céus escuros, deixando enormes crateras no solo. Como se trata da única fronteira entre os nove infernos e outros planos, Avernus é palco de muitas lutas entre diabos e forças invasoras, principalmente demônios. Por essa razão, restos de campos de batalha podem ser vistos por toda a extensão. A arquiduquesa Zariel governa Avernus, superando o monarca anterior, Bel. Ele perdeu o prestígio de Asmodeus e foi forçado a servir Zariel como seu conselheiro. Zariel se parece com um anjo, mas seus olhos queimam com uma luz branca e furiosa. Além de manter a ordem e comandar as tropas infernais de Avernus, Zariel também possui outra preocupação. Tiamat, a rainha dos dragões malignos. Zariel sabe que Tiamat pode ser uma ameaça ao seu reinado. Por isso, ela ajuda secretamente os membros do culto do dragão para levarem Tiamat de volta ao plano material. A segunda camada dos Nove Infernos é Diz. É um labirinto de cânions, encravados entre montanhas ricas em minérios de ferro. A segunda camada toma o nome de seu atual senhor, Dispater, que é um manipulador e enganador. Seu trono vermelho está no coração da Cidade de Ferro de Diz, uma metrópole horrível que é a maior dos Nove Infernos. Os viajantes planares vêm até a Cidade de Ferro para conspirar com demônios e fechar negócios com criaturas malignas, como bruxas da noite, rakxazas, íncubos, sucubos e outros diabos. Dispater recolhe uma porcentagem de cada acordo através de impostos retidos direto da fonte. Ele é um dos diabos mais focados em fechar acordos em troca de almas, e seus emissários trabalham incansavelmente para promover esquemas malignos no plano material. Minaurus é a terceira camada, em um pântano fétido. Cidades de pedras ornamentadas surgem do pântano, incluindo a grande cidade de Minaurus, que dá o nome à camada. As paredes viscosas da cidade são altas o bastante para proteger os salões inundados de Mamon, o arquiduque de Minaurus. Ele se assemelha a uma serpente enorme com chifres. Sua aparência é uma maldição lançada por Asmodeus como punição por conspirar contra ele. A ganância de Mamon é lendária, e ele é um dos poucos diabos que aceitam trocar favores por ouro ao invés de almas. Mamon é rejeitado pelos outros arquiduques de Bator. Por isso, ele desistiu de formar alianças nos Nove Infernos e está investindo pesado em aumentar sua influência entre mortais poderosos do plano material, incluindo reis, nobres e até criaturas como beholders e dragões. Fleghetos, a quarta camada, é uma paisagem ardente cujos mares de magma produzem furacões de fumaças e cinzas. Dentro da caldeira flamejante do maior vulcão de Fleghetos, levanta-se Abrimok, uma cidadela de obsidiana e vidro escuro com rios de lava escorrendo de suas paredes exteriores. A Abrimok é a sede do poder para os dois arquiduques que governam Fleghetos, Belial e sua filha, Fierna. A aliança de Belial e Fierna é inquebrável, pois ambos estão cientes de que sua sobrevivência mútua depende disso. Mas Belial parece ser mais ambicioso e secretamente está formando um exército para expandir o seu domínio em outras camadas. Porém, a crescente admiração de Fierna pela arquiduquesa de Malboge, Glázia, filha de Asmodeus, pode interferir nos planos de seu pai Belial. A quinta camada dos Nove Infernos se chama Estígia e há um enorme oceano com uma superfície congelada. Dos céus cinzas, caem raios que, ao tocar o chão, se transformam numa espécie de chama fria que queima e congela ao mesmo tempo. O arquiduque Levistus, que uma vez traiu Asmodeus, agora está enterrado permanentemente em uma espessa camada de gelo. Mas, mesmo assim, o governante dessa camada ainda consegue se comunicar telepaticamente com seus seguidores, tanto nos Nove Infernos quanto no plano material. Estígia é também o lar do governante anterior, a serpente Gerion, que foi removida do cargo por Asmodeus. Ninguém tem certeza se Asmodeus teve alguma causa secreta para descartar o arquiduque, ou se ele está testando a fidelidade de Gerion por algum propósito maior. Malboge é a sexta camada dos Nove Infernos, formada por uma montanha gigantesca e fortalezas construídas em ruínas. Já teve muitos governantes, como o Malagar e o arquiduque Moloque. A atual arquiduquesa de Malboge é a filha de Asmodeus, Glázia. Sob o seu palácio, há um labirinto alinhado com câmaras de tortura, onde Glázia atormenta aqueles que a desagradam. A sétima camada é Maladomine, e há um território abandonado coberto de ruínas. O arquiduque de Maladomine é Beelzebú, o senhor das moscas, um diabo inchado com a parte inferior do corpo em formato de uma lesma. Beelzebú foi um dos diabos que chegou mais perto de destronar Asmodeus. Hoje, ele é uma monstruosidade miserável e degenerada. Ele carrega uma maldição que faz com que qualquer acordo feito com ele termine em calamidade. Cânia, a oitava camada dos Nove Infernos, é uma paisagem gelada, cujas tempestades de gelo podem rasgar a carne do osso. As cidades embutidas no gelo fornecem abrigo para convidados e prisioneiros do governante de Cânia, Mephistópolis. Na cidade de gelo de Mephistar, Mephistópolis traça estratégias para roubar o trono de Bator. Ele é o maior inimigo, mas ao mesmo tempo é aliado de Asmodeus, que parece confiar em seus conselhos. Mephistópolis sabe que tem que esperar por um erro de Asmodeus para poder agir. Nessos é a camada mais baixa dos Nove Infernos, e é um reino com poços escuros, cercados por muros e fortalezas. No centro da camada encontra-se uma grande fenda de profundidade desconhecida. Asmodeus é o arquiduque mais esperto e bem educado de todo o multiverso. O mal supremo que ele representa só pode ser visto quando ele quiser. Chegou a hora dos ganchos de aventura e o Bona tem um gancho pra vocês, né Bona? É isso aí, uma das coisas que eu acabei deixando de fora, mas era mais pra falar do gancho agora, é que um diabo mais forte, ele tem o poder de se fantasiar, né? Ou de se passar por um diabo mais fraquinho à vontade, né? Então, o meu gancho é bem aberto, vocês podem colocar do jeito que vocês quiserem, mas a ideia é que um diabo bem forte, do tipo um diabo da fossa, um diabo do gelo, né? Um dos grandes guerreiros, os diabos maiores ali. Quem sabe até um duque? Quem sabe até um duque. Ou arquiduque? Se o seu grupo for... Você tem bastante raiva do seu grupo? Você tá cansado de alguma campanha, né Tchalão? Então, e aí ele se passa por um diabrete, que é o ranking mais baixinho entre os que saem pra fazer alguma missão, né? E aí o grupo encontra uma diabrete e fala, nossa, tá tranquilo, vamos arrebentar. Ou, quem sabe, a diabrete pode virar um familiar do mago do grupo e o mago tá achando que aquele diabrete é só mais um diabrete e, de repente, ali é o diabo do fosso que tá no ombro dele ali e ele não sabe ainda. De repente, o jogador que é o familiar do diabo do fosso, você não sabe. Ele não tá sabendo ainda e vai tentando e caminha, né? Vai articulando pequenas intrigas dentro do grupo pra levar eles tudo pro inferno. Some com o item ali, né? Some com o item, bota a culpa no ladrão. Fala, eu vi o ladrão, foi ele. Eu vi ele roubando. Aí, pronto, o paladino quer brigar com o ladrão. Ele fala, sim, paladino, ele fez maldade. E fica ali semeando a discórdia pra levar esses heróis da glória para o inferno, né? Isso aí. Eu tô aqui com a Lina pra gente dar um gancho. E, começando, tem uma cidade sitiada por orcs. E o pessoal passando fome, não chega a suprimento e já estão meses assim. E aí, gente? Todo mundo já perdendo a fé, né, Dani? Sim. Todo mundo ali perdendo a fé, acha que os deuses esqueceram deles e tudo mais. E, de repente, aparece dos céus uma criatura angelical com asas, um brilho assim, vindo atrás dela e tal. E ela fala assim, vocês foram amaldiçoados por não terem fé e agora é o momento de vocês mostrarem que vocês são verdadeiros, que vocês têm fé, que vocês acreditam que vocês vão viver. venham, venham até mim e assinem aqui, mostrem que vocês estão dispostos a renascer e que a glória chegue até vocês e eu prometo, eu prometo que todos esses orcs irão embora. Então, na verdade, esse anjo é uma irínia, que na verdade eles assinaram um contrato. Porque as irínias, gente, a gente já falou aqui pra vocês um pouquinho, vocês viram o trechinho, a gente falando sobre elas, eles são diabos lindos, tem asas e tudo mais e o diabo, você sabe, né, tem aquela boa lábia. Bom, muito bem, então depois que o povo todo assina o contrato e tal, ela vai e cumpre a palavra dela, ela mata todos aqueles orcs ali que estavam na região, certo? E, gente, o povo começa a cultuar essa diaba com todas as forças, faz estátuas em formato de anjo, né, com o nome mentiroso dela e tudo mais. Até que um grupo de aventureiros chega na cidade e vê que esse culto é tudo mentiroso e que a deusa que eles cultuam é uma diaba, uma irínia. Isso porque eles descobrem, gente, aquele contrato lá que eles colocaram num templo que eles fizeram pra ela, exposto e tal. E na hora, quando o clérigo do grupo, de repente, vai fazer lá um detectar o bem e o mal, ele vê lá aquele item desecrado e fala assim, meu, esse aqui de bondoso não tem nada. Os aldeões percebem que os aventureiros estão ali e que estão meio que achando ruim, que aquilo ali não é uma coisa boa. E como eles são cegos, né, extremamente cegos com relação à devoção que eles têm com relação à irínia, o que eles vão fazer? Eles chamam ela. E aí, gente, quando ela aparece, o que ela faz, Dani? Ela tenta os aventureiros. Exatamente. Ela tenta, ela tenta tentar os aventureiros aí. Não sei se eles vão cair ou não, porque eles já sabem que aquele tomo ali tava desecrado, que na verdade era um tomo de um diabo e tal. E aí a irínia vai fazer o quê? Vai mandar toda a população dessa cidade ir em cima dos aventureiros porque eles são infiéis. Valeu, pessoal. Então esse foi o nosso vídeo sobre diabos. Comenta aqui embaixo se você já usou essas criaturas na sua campanha, na sua aventura. Os tipos de diabos que a gente comentou aqui, né? Se usou algum arque duque, alguma arque duquesa. Qual que é o diabo que você gostaria mais de ver na série de ícones ou nos drops da RPG Planet. Isso. E vamos falar agora sobre a série de monstros, né? Quais são os próximos monstros, Tchela? Pois é, ainda não sabemos porque quem vai escolher os dois monstros que sobem da série B pra entrar nessa disputa da série A são vocês. Então fizemos uma série B no futuro. A gente tá no passado do pretérito do... A gente tá gravando o vídeo antes de saber os dois monstros que vocês vão escolher na série B de monstros que faremos no final de semana que vem. É isso aí. É só ir na aba comunidade e votar. Fiquei de olho na aba comunidade aqui do YouTube porque logo, logo tem aí os monstros que subiram. Tchau, gente!